A gente escolhe o que o coração manda, né? Então, escolher o Flamengo é a coisa mais fácil do mundo. Então, pra mim, escolher o meu clube do coração, de toda a minha família, é uma emoção muito grande, porque a gente sonha muito com isso e você poder estar realizando sonhos, cara, você vê que eu vejo como Deus é bom na minha vida e na vida da minha família. Então, como eu falei, é uma escolha do coração, é uma coisa natural a se fazer. Em relação ao número, é um número que eu identifico há bastante tempo, que eu jogo há bastante tempo, o número 32, e queria aqui desde já agradecer o Marcos também pela gentileza de poder me conceder esse número e também agradecer muito ao João Lucas, que passei uma mensagem pra ele, liguei pra ele, e ele com uma grandeza muito boa me concedeu esse número, fiquei muito feliz com isso. E ele com toda a humildade, eu venho aqui diante de todos a agradecer muito a ele por esse número, porque tem uma importância grande pra mim e pra toda a minha família também. Então, agradecer a todos por desde já ter essa recepção e estar sendo muito bem recebido aqui.